Se você tá procurando um jogo de futebol, mas quando você vai procurar, tá muito caro, não dá pra você comprar. Nesse vídeo, eu vou te mostrar que dá pra jogar um jogo legal de futebol e o melhor, gratuito. E já se inscreve aí no canal, dá o like, que também é gratuito. Então vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Eu vou deixar aqui o link na descrição do site, que você pode ir pelo site ou pela Steam. Aqui você pode, ó, PS5, PS4, pode baixar aqui, ó, app Store, né, da Apple. Ou do Xbox também, ou Windows, ó, você pode usar aqui. Google Play, pra celular e a Steam. Então, aqui, eu já tenho a Steam aqui. Eu vou usar a Steam pra poder baixar o jogo. Vou deixar o vídeo aqui de como você baixar a Steam aí no seu computador. Eu gravei um vídeo aqui de como baixar a Steam e baixar o CSGO. Então eu vou deixar aqui no card pra vocês. Então eu vou aqui pela minha Steam aqui, ó, vou minimizar aqui. Vou aqui pela Steam. Dentro da Steam eu vou aqui em loja, já tô aqui na parte de loja. Você vem aqui em loja, vem em buscar, aí você vai botar aqui, ó, eFootball. Ó, já vai aparecer aqui, ó, eFootball 2023. E tá aqui gratuito, ó. Você clica aqui, clicou aqui, já vai vir a apresentaçãozinha do jogo, ó. Aí você já vai ver aqui, ó, gratuito para jogar. O que que você faz? Você vem aqui, ó, em jogar. Ele vai perguntar onde você quer instalar o jogo. Se você tiver espaço aí no seu HD ou na sua SSD, você pode já vir em avançar. Como eu tô com pouco espaço aqui no meu computador, eu vou alterar aqui. Mas se você tiver espaço, você pode já continuar. Então eu vou lá, vou mudar aqui. Tá, então apareceu aqui que já tá fazendo o download. Eu vou concluir aqui. Eu vou aqui na minha biblioteca, ó. Já vou ver aqui, ó. Realmente ele tá fazendo o download já. Vou clicar aqui. E tá aqui, ó. Tá baixando. Eu vou cortar o vídeo, senão vai ficar muito longo esse vídeo. E já volto. Então, pessoal, voltando aqui. Já baixou o jogo aqui, ó. Apareceu o botãozinho jogar. Então o jogo já tá aí no computador. Então é só apertar aqui e jogar. Então vamos lá. Vou apertar aqui e jogar. Ele vai instalar aqui o Netformel World. Tem um vídeo aqui no canal que ensina como baixar todos os Netformel World. Vou deixar ele aqui pra vocês no card. Dá uma olhadinha lá. E é até bom pra você, quando instalar jogos, não dar erro nos seus jogos. Ele já vai tá tudo instaladinho direitinho. Então assiste lá e faz o passo a passo. Tá, apareceu a partezinha aqui de configuração. Eu vou configurar aqui em tela cheia. Tela cheia. Vamos ver se dá pra mudar alguma coisa aqui. Não dá. Tá, ele já deixou aqui na resolução aqui do meu monitor. Um teclado, você pode configurar aí os botões aí do seu teclado. Se você tiver um controle, se você tiver um controle, tem um vídeo aqui no canal que ensina como configurar o controle do PS4 pra você jogar os jogos. Ensina como configurar o controle do PS4 pelo Bluetooth, entendeu? Dá uma olhadinha lá. Então, aqui eu vou deixar no padrão aqui, ó, pelo teclado, porque é muito difícil jogar pelo teclado, mas vamos tentar. Então vamos lá. Vou dar OK aqui, ó. Então, aqui eu vou dar um português, Brasil. Região Brasil. Ok, confirmar. Tá, concordo. Você concorda aqui o termo aqui de uso. Aceitar. Privacidade, você desce aqui com a setinha, né? Sempre com a setinha. Então, você vai confirmando sempre com a setinha e o Enter. Você desce aqui a setinha aqui pra baixo. Vai pra direita aqui e aceitar. Nome do usuário. Tá, Michel Info. Não, Michel Info. Vou botar Michel Info. Pronto. Vamos ver se vai. Pronto, parece que foi. Aqui é o local onde você pode escolher os times, ó. É, Brasileirão. Vamos lá. Brasileirão. Aqui tem os times do Brasileirão. Vasco, Amém. Vou botar aqui. Brasileirão. Liga Argentina. Europa. Europa tem o time. Liga Espanhola. Barcelona e tal. Bem legal o jogo. Pessoal, então o vídeo é esse. Tá vendo que tá funcionando? É só você escolher o time e iniciar. Então o vídeo é esse, pessoal. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistirem o vídeo. Gostaria de agradecer aos novos inscritos do canal. Pra você que não é inscrito, já se inscreve no canal. Dá o like. Compartilha o vídeo. Vai me ajudar muito aqui no YouTube. Então fiquem com Deus e até o próximo vídeo.